A paz do Senhor Jesus a todos! Hoje é segunda-feira, mais um início de semana e eu estou aqui para desejar a você uma semana abençoada com a presença de Deus na sua vida. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para você neste início de semana é em Jeremias 29, no capítulo 29, o versículo 11, 12 e 13. O versículo 11 diz assim, O versículo 14 também. Nesse contexto bíblico, né? O Senhor usa Jeremias para trazer uma palavra de ânimo, de exortação, animando aquele povo que estava cativo em Babilônia, pois eles ali ficariam por 70 anos cativos. O motivo, todos nós sabemos, o motivo do cativeiro, a desobediência. Então, o Senhor, ele vem com a sua disciplina. Porém, a disciplina do Senhor, dentro dela, contém o amor. Ele não nos abandona. Mesmo nos disciplinando, ele sempre está conosco quando nós erramos. A disciplina se faz necessária na vida do servo de Deus, na vida da serva do Senhor, porque nós não somos perfeitos. Nós erramos a todo momento, nós estamos em falha, errando, cometendo erros, né? Que muitas vezes não agrada ao Senhor, mas mesmo ele nos corrigindo, o seu amor está sempre conosco. E aqui, Jeremias traz essa palavra de conforto ao povo e também pede para que o povo ore pela paz daquela cidade, para que eles vivam em paz. Também tem que haver paz naquele local. Então, o Senhor, ele é maravilhoso, ele está conosco. E em meio ao cativeiro, em meio à tribulação, em meio à luta que nós estamos passando, atravessando, é necessário buscar ao Senhor. Porque quando nós o buscamos, nós o achamos. É assim que ele fala na sua palavra. Então, invoque ao Senhor, todos os dias, em meio às aflições. Ele está com seus ouvidos atentos para nos ouvir e nos responder no tempo certo e determinado por ele. O povo de Judá ficou 70 anos cativo. Eu não sei há quanto tempo você está passando por um momento difícil. O importante é, o teu foco esteja em Deus. Não foque no seu problema. Foque em Deus. Que os teus olhos estejam voltados para o Senhor. Porque é Ele que muitas vezes permite que passamos por aflições. Mas esse mesmo Deus que permite que nós passamos por aflições, é Ele mesmo que vai nos tirar. Pois toda aflição, ela tem um efeito pedagógico em nossa vida. Ela vem, a aflição vem para nos ensinar que nós somos dependentes do Senhor em todo o tempo. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Uma excelente semana e que essa palavra fale com você. Um grande beijo e até um próximo devocional.